Galera, mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Rodrigues E hoje gente, desculpe que estava fazendo um vídeo a essa hora da noite Mas gente, hoje eu fiz mais dois bens novos da versão do pequeno O pequeno 3.0 e o pequeno 3.6 que é bem malucão, né? Que é igual o pequeno 2.0, só que é a cor diferente E eu vou mostrar o pequeno 3.0 só em outro vídeo Como eu disse que o pequeno 3.6 é malucão A potência do bicho E hoje os irmãos gêmeos vão batalhar Mas antes disso, deem seu like, se inscrevam no canal Pra fortalecer o meu canal, então vamos lá Número round 3.0 do Larry 3.0 do Larry Não será que o malucão vai conseguir ganhar do outro? O cara sendo malucão, ainda assim, o pequeno 2.0 ganhou Segundo round 3.0 do Larry Larry Ok gente, nossa, oxi cara Mano, os dois estão cambaleando de novo Vitória de novo de pequeno 2.0 Ok, terceiro e último round 3.2 do Larry Ok né Nossa senhora, mano O bicho continua atacado como sempre Pelo amor de Deus, mano Logo na batalha final foi empate Reiniciando a batalha 3, 2, 1, Larry 3, 2, 1, Larry E o vencedor É De 3 a 0 O pequeno 2.0 Parabéns pequeno 2.0 Conseguiu Ô malucão, eu não acredito Você não conseguiu nenhum ponto Então é isso Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Pra fortalecer o meu canal Então é isso Tchau Fui